Como é que pega a galinha? Olha aqui, vamos mostrar pra você. Olha lá, olha lá. Vai querer! Segura o cuqué pra cá aí. Segura aqui. Tá arrumado aí. Duvido se pegar e dá pra... Pelo tempo de ficar assim, olha o galinha. Olha a briga, olha a briga. Jesus. É o macho e a fêmea, a preta é fêmea. Eu aposto no preço. É o macho e a fêmea, tem que ver a lei Maria da Penha, hein? Olha lá, olha lá. Olha. E o outro bravo vai ajudar o irmão. É. Ai, Jesus. Ai, ai, ai. A gente olhando a briga das galinhas. Tá vendo? Vai deixar os galas gordos aí, ó. Ai, filha. Ai, Jesus. Olha lá, olha lá. Tchau, tchau, tchau.